Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nina Brits E no vídeo de hoje eu vou levar vocês lá no restaurante Donzelitos Bora pro vídeo! Eu acabei de chegar aqui no Donzelitos e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá! Bom pessoal, esse restaurante Donzelitos ele fica localizado em Itaguaí, Rio de Janeiro, na BR-101 É um ambiente familiar, bem aconchegante, romântico, é ótimo pra levar crianças Tem estacionamento próprio e playground pras crianças Lá é café, lanchonete, grill, pizzaria e restaurante mineiro Também tem três massas, espaguete, talharim e nhoque O buffet é liberado e funciona todos os dias de 11 da manhã às 4 da tarde Crianças até 4 anos não pagam E de 5 a 10 anos pagam R$ 29,90 de segunda a sexta Aos fins de semana R$ 32,90 de segunda a sexta-feira é R$ 44,90 por pessoa Finais de semana, feriado e datas comemorativas é R$ 54,90 Bebidas e sobremesas são à parte, tá pessoal? Não está incluído no buffet É um espaço pessoal com ventilação natural e ventiladores, tá? Não tem ar-condicionado Agora eu vou deixar vocês aí seguindo com o vídeo Pra vocês verem as comidas, as sobremesas e o ambiente Tchau 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 Como vocês podem ver, é um ambiente bem grande Dispõe de muitas mesas O atendimento foi incrível, pessoas muito gentis, atenciosas Eu recomendo muito esse ambiente A minha família nos divertimos muito E nos sentimos muito à vontade no ambiente Pessoal, essa é uma lojinha que tem lá, tá? Lojinhas, assim, tipo loja de presente e tal Tem um monte de decoração pra vários tipos de gosto, né? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma